Já é a segunda vez que eu passo aqui e tem esse pássaro. É um pássaro. Eu não sei que tipo pássaro ele. Nunca tinha visto desse jeito. A segunda vez que eu passo aqui, ele tá aqui. Tô escutando subir o dedo. Olha, ele subindo. Olha, ele voou pra beira da estrada. Ele tá na beira da estrada devagarzinho pra ver se dá de filmar ele. Eu não sei que tipo de pássaro é esse. Eu nunca tinha visto. Esse aqui é bonito. Ixi, correu. Daqui não deu de ver na câmera, mas eu vi aqui pessoalmente. Ih, vai dar de filmar ele não. Eu vou pra longe. A segunda vez que eu passo aqui, não consigo filmar ele direito. Aliás, segunda vez que eu vejo ele aqui. Ele vai ficar aqui, ó. Na beira da água. Ele é tipo um sócó. Mas não é sócó, não. Ele é assim, magrinho, fininho igual o sócó. Só que ele tem esse canto aí. Fica um sovil. Eu nunca tinha visto desse jeito. Tá subindo lá pra frente. ai cadê ? escutam salsuvio dele oi 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 Ele tá muito quieto, mas eu consigo encostar mais perto dele, ele é muito grave, ele não deixa encostar muito, mas eu quero filmar esse pássaro, olha lá e lá, aqui ele voa, ele é bravo? Wow. Então, eu vou filmar esse pássaro, olha lá, aqui ele é um pássaro, olha lá, aqui ele subiu, ui, foi embora, foi o que eu falei, ui, vou mostrar pra vocês aqui o que eu vi, eu vou passar por baixo de novo, nossa senhora, carregado de maribão dali, menino, é, não deu de filmar direito, é uma filmagem bem limpa, mas, porque o bonito é a cor dele, as manchas que ele tem, não deu de ver, mas tá bom, outra vez eu passo aqui, uma hora vai dar certo fazer uma filmagem boa com ele, se alguém aí conseguiu identificar que tipo de pássaro que é, deixa nos comentários aí o nome dele, o tipo de pássaro, né? A passagem que tem aqui, aqui tem uns tucunaré, um açude pequenininho, um buraquinho pequenininho, mas eu joguei uns tucunarézinho aqui dentro, joguei uns filhotes, né? Se não já tiver, indo embora, né? Se não tiver, cair daqui, olha aí, eu joguei seis filhotes tucunaré aqui, que eu peguei na outra represa ali, pescando lá e só peguei pequenininho, pessoal, eu vou jogar ali. Aqui tem muito lambari, piaba, que a gente chama aqui, aqui a gente chama lambari, aqui no Goiás, só que no Maranhão a gente chama de piaba, e aqui tem muito, bastante mesmo, eu jogo uns tucunarézinho aqui pra fazer uma festa. Mas é, deixa eu ir pra casa. Tinha ido na rua, fui com o meu patrão, não posso andar de carro esses dias, ajeitando isso aqui, ó. É, menina, isso aqui dá trabalho pra fazer, viu? Tirar a habilitação. Pois é, rapaziada, se alguém aí, identificou esse pássaro aí, deixa nos comentários aí o nome deles aí, viu? Tchau, obrigado pra vocês.